Com atendimento suspenso, o Hospital da Criança de Cabo Frio virá abrigo para moradores de rua. O maior computador da América Latina pode encerrar as atividades em Petrópolis por falta de verba. Hoje é dia de conferir os eventos que estão movimentando Petrópolis na região serrana com a nossa Agenda Cultural. Sexta-feira, 1º de setembro, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite. Eu, Karine Serqueira, hoje estou com você e vamos juntos até esbarrarmos no SBT Brasil com as principais notícias do interior do Estado. E começamos hoje com uma denúncia na região dos lagos. Em Cabo Frio, o Hospital Municipal da Criança, uma referência na região, está abandonado. E hoje já virou dormitório para moradores de rua. Eles, os moradores da região, pedem o retorno da unidade. Vamos ver na reportagem de Bárbara Storck. Neste vídeo enviado por um telespectador, vemos até a porta arrombada. Não podemos andar na conta mão e deixar um hospital de referência abandonado. Essa é a realidade do Hospital da Criança em Cabo Frio. O espaço foi fechado no ano passado. A prefeitura chegou a colocar tapumes na porta para proteção, o que também não tem ajudado muito. O Hospital da Criança foi inaugurado em 2008. Foi comprado todo equipado. Custou aos cofres públicos aproximadamente 3 milhões de reais. Oferecia mais de 10 especialidades. Atualmente, as emergências estão sendo atendidas nas duas UPAs da cidade. Os demais procedimentos, no posto de saúde Oswaldo Cruz, no Hospital da Mulher e nos hospitais do Jardim Esperança e Tamoios. Mas a Aline precisou de atendimento para a filha e não ficou nada satisfeita. Quando eu cheguei no Hospital da Mulher, eu não tive esse atendimento. Eu, na verdade, eles me falaram, olha, o seu atendimento é na UPA. E eu fui para a UPA e lá eu tive um atendimento muito superficial. O secretário de Saúde, Roberto Pilar, diz que a previsão para a reinauguração do Hospital da Criança é para 2018. Afirma ainda que a intenção é regionalizar a unidade. Mas se isso não ocorrer, nós vamos, ano que vem, voltar ao Hospital da Criança com a mesma capacidade de atendimento que ele tinha há quatro anos atrás. Até lá, ele afirma ainda que a segurança vai ser reforçada no local com guardas municipais. Pois é, prefeito, a gente está precisando da sua atenção aí a um hospital municipal de crianças, não é não? Vamos dar uma olhadinha para o que pode ser feito tanto para o hospital como para os moradores de rua. São duas demandas aí para o senhor. E olha só, um policial militar que prestava serviço de segurança particular foi baleado no queixo ao tentar impedir um assalto no centro de Nova Friburgo. Quem conta para a gente é o nosso menino da serra, Carlos Miranda. Carlos, fala para a gente, como é que está o estado de saúde desse policial? Olá, boa noite. Felizmente, o policial não corre risco de vida. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Raul Sertã. Ele teve o maxilar quebrado e precisou passar por uma cirurgia para retirar a bala que ficou alojada. O policial foi baleado depois de tentar evitar um assalto a um caminhão que ele fazia escolta. Pelo menos três pessoas participaram desse assalto. Um homem foi preso e outros dois ainda estão foragidos. E o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Nova Friburgo. Pois é, a segurança está precisando aí de um amparo realmente federal, né? Vamos aguardar quais são as cenas dos próximos capítulos, não só para a região metropolitana, mas para todo o interior do Rio. E mais um prejuízo na área científica do Brasil está a caminho. O maior computador da América Latina, o supercomputador Santos Dumont, que fica em Petrópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro, pode ser desligado por falta de verba. A máquina processa mais de 100 pesquisas envolvendo doenças como a zika, o Alzheimer e o câncer. Vamos ver. O desenvolvimento do país ameaçado pelo desligamento de um supercomputador. O motivo? Falta de dinheiro para pagar a conta de luz, por exemplo. Você cortar os recursos da ciência, você simplesmente mata projetos que depois não se recuperam. Manter o supercomputador Santos Dumont não é barato. São cerca de 6 milhões de reais por ano. Só de energia elétrica são 250 mil por mês. Mas o investimento é necessário. O computador Santos Dumont tem capacidade de processar um quatrilhão de operações por segundo. É como se fossem 10 mil notebooks de última geração ligados ao mesmo tempo. O desligamento dele hoje comprometeria mais de 100 pesquisas importantes para o país. Entre elas, a cura para algumas doenças. A cura para o vírus da zika, buscando a cura para o Alzheimer. O supercomputador está instalado no Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, na região serrana do Rio. A dificuldade de manutenção é por causa de um corte de mais de 40% no orçamento. É absurdo que eu considero você ter um corte desse na área de ciência e tecnologia. Este pesquisador opera o Santos Dumont em busca de soluções de telecomunicação. Sabe aquele problema de sinal ruim no celular que a gente enfrenta? Pois é, pode não ter solução tão cedo se o supercomputador parar. Compromete no Brasil inteiro, porque nós temos mais de 30 projetos aqui que servem a pesquisadores que fazem pesquisa extremamente importante no Brasil inteiro. E um grave acidente envolvendo cinco carros aconteceu na praia do Siqueira, em Cabo Frio. Apesar das imagens e do impacto da batida, ninguém ficou ferido. Vamos ver os detalhes com ela. Daiane Zanelato. O acidente aconteceu no início da noite de ontem. Um carro capotou após o motorista perder o controle do veículo e bater em um outro carro na ponte Wilson Mendes, na praia do Siqueira. Segundo o corpo de bombeiros, outros três carros se envolveram na colisão. Duas pessoas precisaram ser socorridas e encaminhadas para um hospital com ferimentos leves. O trânsito chegou a ser interrompido no local, mas após o atendimento, as vítimas foi liberada. Pois é, e no próximo bloco a gente está junto, não saia daí, mais uma denúncia de Barra do Piraí. Dessa vez a gente vai mostrar uma creche completamente abandonada. Eu te espero. Estamos de volta e vamos falar de Barra do Piraí. Hoje a gente vai mostrar os problemas na área da educação no município. Por lá, uma creche está completamente abandonada no bairro Boa Sorte. As imagens são exclusivas de mais um investimento da nossa equipe de reportagem por lá. O posto de saúde, onde está faltando anestesia, fica no mesmo bairro, em Boa Sorte. E por lá, bem pertinho do centro, onde o prefeito está instalado, a cinco quilômetros, parece que não há mais atenção. Vamos dar uma olhadinha como é que as crianças ficam sem uma creche lá no local. Quem mora no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí, não tem onde deixar as crianças para ir trabalhar. A única creche da localidade está desativada há três anos. O SBT conseguiu imagens exclusivas que mostram o total abandono do espaço. Os portões ficam abertos e qualquer pessoa consegue entrar no prédio. Do lado de fora, mato alto e brinquedos se deteriorando. Por dentro, muita sujeira, rachaduras e infiltrações. Segundo os moradores, há uma creche em um bairro vizinho, mas por lá não há vagas. A única alternativa é uma creche que fica no centro da cidade. Mas a distância prejudica a rotina dos pais. Os moradores se sentem indignados com o descaso do poder público. Pois é, prefeito, parece que tem muito problema aí pela cidade, né? A gente está de olho, é melhor o senhor colocar a mão na massa. E mais uma vez, profissionais da educação em Petrópolis fizeram uma manifestação. Eles pleiteiam pela redução da carga horária de 40 horas para 30 e o reajuste salarial de 11%, somando os reajustes de 6% e 5% dos dois últimos anos consecutivos. Vamos ver na reportagem de Carlos Miranda. Um decreto chegou a ser votado e aprovado pela Câmara de Vereadores, oferecendo as 30 horas aos profissionais. Mas foi questionado pelo Ministério Público. A Prefeitura, então, tentou atender a reivindicação da categoria por meio de um projeto de lei, mas que até hoje não foi votado. E nós estamos querendo saber o porquê. O prefeito diz que quer aprovar, a Câmara diz que quer aprovar. Então, qual o problema? O que está impedindo esse projeto de ir à frente? Os profissionais também reivindicam a lei federal de um terço para planejamento de professores, que não é cumprida. Além de reajuste salarial de 6% do ano passado e 5% deste ano. E ameaçam. Nós temos uma assembleia marcada para o dia 11. Se o governo não se manifestar até lá, é possível a votação de novas paralisações. Pois é, e tem resposta. A Prefeitura informou que a prioridade do atual governo é manter em dia os salários dos servidores e que tem empreendido uma economia em cortes e gastos nesse sentido. E que os servidores da educação foram recebidos pela chefia de gabinete da Prefeitura e que mantém um diálogo aberto com o setor. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e fica aí, porque na volta tem cultura, esporte e hoje muita diversão. Afinal, é sexta-feira. Me espera. Estamos de volta e como de praxe, no último bloco de toda sexta-feira, tem coisa leve e descontraída aqui no seu SBT Cidade. Então, vamos falar de UFC. Pois é, a lutadora Thalita de Oliveira, de 30 anos, moradora de Barra do São João, recém-contratada para disputar a divisão peso-galo, vai estar estreando contra uma americana. A luta acontece no sábado na Holanda. Estamos todos na torcida por você, Thalita. Eu adoro UFC e vou marcar, estou lá de olho em você. Falando em esporte, hoje a gente tem aqui no programa Mônica Chagas, na participação do Esporte Mágico. Olá, boa noite. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Vou ficar de olho aí, Thalita, nessa luta, né? Pois é, a gente vai estar lá acompanhando e torcendo por mais uma brasileira aí no UFC, se destacando. E Mônica, fala pra gente o que a gente tem de destaque para esse sábado no programa que está bombando toda tarde no Esporte Mágico. Bom, o Esporte Mágico também vai trazer luta. A gente foi no Xotô 74, lá que é uma arena no Morro Azul, no Flamengo, que é do Dedé Pederneiras, aí o Dedé que treina o José Aldo, né? E projeto, Carine, o Vamos Juntos, né? Que ano que vem você está no projeto, né? Pois é, mamães, mamães fitness. A gente já fala aqui, né? Projeto ano que vem vai ser com a Carine, com mamães. Amanhã, uma hora da tarde no Esporte Mágico. O Esporte Mágico é tão importante, a gente torce tanto, é uma modalidade e uma coisa que dá energia boa, mas o que também dá energia boa passa aqui de sábado à tarde, a partir de uma e meia, com a Luciana. É o programa atual e eu convido você para ver qual vai ser a chamada. Pode falar, Luciana. Boa noite para todo mundo. É claro que tem novidades no programa atual. Você já pensou em vender a sua casa e comprar um motorhome? É isso mesmo. Uma família saiu do interior de São Paulo, vendeu a casa e está conhecendo aí o Brasil afora. Tem mais, hein? Está rolando promoção na feirinha de Itaipava. Nossa equipe foi para lá conferir. Tudo isso e muito mais. Não se esqueça, amanhã, sábado, uma e meia da tarde, aqui, né? No SBT Interior RJ. E para quem gosta de cultura e boas atrações, hoje é sexta-feira, a hora de programar o fim de semana. E quem fez essa programação para a gente foi ela, Branca, que voltou de férias. Então, dê uma olhada e se programe no que vai rolar de melhor no interior do estado. Pode rodar. Está em cartaz nos cinemas a animação Emoji. O filme se passa em Testópolis, a cidade dos Emojis, aqueles desenhos que a gente usa em conversas do WhatsApp. Todos eles, nessa cidade, têm um sonho em comum, serem usados nos textos dos humanos. Eu tenho muitos sentimentos. De repente, era mesmo para eu expressar mais do que uma emoção. Onde é que eu estou? Candy Crush. Divina. Doceita. Gostosa. Deliciosa. Ah, vou te falar. Nunca mais como bala na minha vida. Vai até amanhã a festa literária de Petrópolis que este ano homenageia Machado de Assis. A programação completa você pode conferir no site abaixo. Mas, para quem gosta de boa comida, olha só essa pedida em Cabo Frio. Começou a terceira edição do Festival de Sabores. Mais de 50 restaurantes vão estar reunidos no evento. Então, vamos para lá, para a redação da região dos lagos, conversar com a Daiane Zanilato. Olha aqui, ela já no telão. Daiane, conta para a gente o que vai ter de gostoso aí, que eu já estou ficando com água na boca. E qual a novidade desse ano, Daiane? Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Olha, eu posso garantir que vai ter muita comida boa, viu? Os restaurantes participantes desse ano vão apresentar pratos inéditos que têm como inspiração o tema mar. Os preços dos pratos variam de R$ 12 a R$ 20. A programação inclui também aulas com chefes de restaurantes locais, ensinando as receitas do festival. Degustações e aulas com chefes convidados. E o Espaço Parque Gourmet, montado na Praça de Eventos do Shopping Parque Lagos, é mais uma atração confirmada nesse ano. E a grande novidade, Karine, em 2017, é um concurso que irá eleger as melhores receitas do evento. Um corpo de jurados irá escolher os ganhadores nas categorias Melhor Entrada, Melhor Prato Principal e Melhor Sobremesa. A terceira edição do Festival de Sabores de Cabo Frio começou hoje e segue até o dia 1º de outubro. Nossa, tem um mês para a gente desfrutar aí dessa gourmeteria maravilhosa de frutos do mar. Maravilha, Dai, a gente vai se ver, hein? Obrigada, um beijo, querida, e bom final de semana para você. E hoje tem filmaço aqui no SBT. Dred, o juiz mais poderoso e temido de uma grande e violenta cidade, fica preso em um prédio de 200 andares, junto com sua parceira de trabalho em uma luta implacável pela sobrevivência. Dred, o juiz do apocalipse. Hoje, logo mais depois do programa do Ratinho, tem tela de sucessos. E o SBT Cidade fica por aqui, mas continue com a gente. Está chegando o SBT Brasil, os destaques do país e do mundo. A gente se vê novamente no dia 7 de setembro, que o Saluteo vai estar de folga. Tenha um excelente fim de semana, mas já que o jornal é comigo, não poderia deixar de faltar a nossa frase motivacional, que é o seguinte, a vida não é coerente, mas fique no caminho do bem, que tudo vem. Um beijo, boa noite e ótimo fim de semana. Tchau, tchau.